Música Olá, bom dia, são 9 horas e 50 minutos e o boletim em tempo manhã desta terça-feira já está no ar. Nesta madrugada o incêndio destruiu um bar e uma casa no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Duas mulheres foram resgatadas e dois animais morreram queimados. O repórter Fred Rocha traz as informações. O incêndio começou ainda pela madrugada. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 3 horas da manhã para conter as chamas. O bar ficou completamente destruído. Dois cachorros que estavam aqui dentro morreram carbonizados. A proprietária do bar mora no primeiro andar junto com a irmã. Ela informou que durante a madrugada os populares avisaram o incêndio. Ela teve chance de sair junto com a irmã antes que as chamas tomassem completamente o local. Uma casa que fica ao lado também foi atingida parcialmente pelas chamas. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred. Atenção motoristas. A partir de hoje mais um trecho da faixa azul deve ser implantado em Manaus. Na zona centro-sul o corredor exclusivo será instalado na avenida André Araújo. Em trecho próximo da avenida Humberto Calderaro. Na zona norte, nas extensões das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos, a faixa é destinada aos ônibus articulados do sistema BRS, Bus Rapid System. Depois dessa fase, devem ser feitos os trabalhos de sinalização horizontal. Os motoristas terão um prazo de 30 dias para a adaptação. A confusão continua no entorno do Terminal 2, na Cachoeirinha. Os passageiros ainda não se acostumaram a fazer a integração. E a Semif espera concluir a obra em quatro meses. Este aposentado reclama. Aqui prevê-lo a ser só os coletivos, não carros pequenos nem motos. Já aconteceu, bem aqui, já aconteceu vários acidentes, sempre existia. A rota dos ônibus que passavam pelo Terminal da Cachoeirinha foi alterada. Agora, os coletivos param na rua Itacoatiara e na avenida Carvalho Leal. A mudança deixou esta senhora perdida. Peguei o ônibus errado, porque lá eles deveriam ter botado uma placa, dizendo que tinha mudado a linha, né? Os comerciantes também reclamam. As vendas caíram pelo menos 50%. 60 ambulantes foram remanejados e muitos permanecem com as barracas fechadas. Faltou planejamento para retirada, não houve conversa com ambulantes. Isso é a verdade. A obra está orçada em mais de 2 milhões de reais. Ela iniciou no mês de junho e, segundo a Secretaria, deve ser entregue em outubro. A gente está com a obra toda desobstruída. A estrutura metálica já está sendo confeccionada fora da obra, ou seja, é uma frente que está aberta paralelamente à demolição e à revitalização que está sendo executada no local. Já no Terminal 1, na avenida Constantino Neri, pichação e vazamento na tubulação são uma realidade. Até a cabeceira de uma cama é utilizada como portão. Uma estrutura péssima, né? Primeiro porque esse monte de lanche, não dá para meio que andar, fica um monte de gente. A estrutura daqui tinha que ter uma melhora melhor, porque, ó, você vê, estamos no sol, né? Se vier um temporal de lá para cá, a gente se molha tudo aqui. Não tem condição. Sujeira e muitas pessoas dormindo nos bancos, né? Ainda não há previsão do início das obras, mas um estudo já é realizado no local para identificar os principais problemas. Transformar aquilo numa praça mais bonita, que é deslocar os camelôs que estão ali para uma área mais interessante para eles, comercialmente. E a gente já está fazendo esse planejamento. O projeto já está em execução e a ideia é que ali exista o T1, mas é um T1 aberto, um T1 bonito. Jorge Adriane Solarte, que foi atropelado junto com a irmã grávida na sexta-feira passada na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul, segue internado na UTI do Hospital João Lúcio. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde, Suzã, o estado de saúde de Jorge é grave e ele respira por meio de aparelhos. A irmã de Jorge, Alessandra Solarte, que estava grávida de seis meses, não resistiu e morreu no local. Os dois estavam a caminho de uma maternidade, onde Alessandra faria uma consulta médica, quando foram atropelados por um carro em alta velocidade. O motorista, Gleitson Amaral, foi preso e responderá por homicídio culposo. Ele não tinha carteira de habilitação. Ele está preso na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde permanece à disposição da Justiça. Um encontro, nesta segunda-feira, discutiu a preocupação da Igreja Católica com o meio ambiente. O debate reuniu líderes da Igreja Católica e representantes de secretarias e manifestos, que trabalham em prol do meio ambiente. Para todos eles, a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, publicada pelo Papa Francisco, é essencial para o futuro da Amazônia e do planeta. É um chamamento feito por uma grande autoridade religiosa, que é o Papa Francisco, para todos nós mudarmos de atitude com relação à maneira com que relacionamos com a natureza. Independente do seu credo, independente da sua religião, essa conversão ecológica, ela é a grande nova, é aquilo que diz como é que você vai usar água no seu dia a dia, na sua casa. O executivo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que a publicação afetará nos projetos do órgão para o Estado. A secretaria trabalha com políticas que busquem valorizar o trabalho das populações tradicionais e, ao mesmo tempo, conservar os recursos naturais. Esse é um trabalho recorrente no nosso dia a dia e a encíclica traz muito essa abordagem. Este é o primeiro documento escrito integralmente pelo pontífice. Ele buscou inspiração nas meditações de São Francisco de Assis, patrono dos animais e do meio ambiente. O documento está dividido em seis capítulos que falam sobre a mudança climática, a questão da água, a dívida e a crise ecológica, bem como as mudanças no estilo de vida. Para o arcebispo de Manaus, será uma tarefa difícil seguir as instruções, mas não impossível. Também tem questões práticas, como é que nós vamos enfrentar esse problema numa cidade tão poluída, os igarapés estão mortos, o lixo está tomando conta. Então, é um momento importante de grandes desafios, mas nós vamos enfrentar juntos. Pode acontecer na tarde de hoje, na Justiça Federal, a audiência de instrução e julgamento do processo que apura irregularidades na execução de um convênio de 70 milhões de reais para a revitalização do sistema viário do Distrito Industrial. Nesse processo, são réus a ex-superintendente da SUFRAMA, Flávia Grosso, o ex-presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Maurício Loureiro e representante da empresa Mosaico Engenharia. O Ministério Público Federal afirma que parte dos recursos foi aplicado sem a devida comprovação dos serviços, seguindo como base a decisão do Tribunal de Contas da União, que considerou o convênio irregular. Os moradores do Parque 10, da zona centro-sul da cidade, contam há pouco mais de dois meses com um aulão funcional. E adivinha só quem comanda essa atividade? Aqui os movimentos são precisos, sincronizados. Esse aulão funcional é realizado três vezes por semana no tradicional Campo do Buracão, aqui no bairro da União. O treinador fica atento aos detalhes. Ei, mas espera aí, a gente conhece esse rosto. Sim, é ele, Carlos Prata, um dos únicos treinadores a colocar o Fast Club na Série B do Brasileirão em 2002. Lembra? Hoje ele divide o amor pelo futebol com o projeto. Sob o slogan funcional Saúde 0800, mais de 100 comunitários participam das atividades físicas. É proibido falar em dinheiro aqui, até porque o país está em crise, nós estamos fazendo uma coisa que é muito boa, que já fizeram muito por nós. Hoje nós estamos fazendo pelas pessoas maravilhosas aqui do bairro e de outros bairros também, que já frequentam aqui o nosso funcional. A gente pôde perceber o que o Carlos faz aqui até parece um pouco com o que ele faz no futebol. Mas na verdade, segundo ele, o principal objetivo é criar resistência nessa galera aqui. É um circuito que a gente faz, né? Vários movimentos, várias sequências, até para eles poderem adquirir resistência, né? Porque na terça-feira nós vamos ter a parte aeróbica, já muda mais um pouco. E na quarta-feira para eles poderem aguentar uma hora e meia de dança, que são musculações com o movimento dos músculos também, em todo sentido, tanto perna, abraço, corpo, certo? Então precisa ter resistência. Veja só, Lindinalba. Há 46 anos morando no bairro, ela nunca tinha visto um projeto desse antes. É uma bênção para todo mundo. Todo mundo participa e é bom para a saúde de todos. Eu estou vindo aqui, tem vários idosos como eu. Já Cristiano vem com a família lá do bairro da Paz, na zona centro-oeste. Quando eu pergunto se vale a pena vir de tão longe... Saúde, né? Preparo físico também, te acorda bem para trabalhar, encarar esse sol amazônico, né? Aí vale a pena sim. Faz atividade física e ainda se diverte. São 10 horas, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha logo mais às 11 horas e 5 minutos no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.